Fala atiradores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Então, hoje aí, milhares de pedidos de um ou dois inscritos do canal, a gente vai fazer um review aqui do bloco da Urco 3, ok? Eles pediram para a gente estar falando sobre as especificações do bloco, alguns detalhes de problemas que a Urco tem bastante, a gente sabe. Então, a gente vai estar levantando esses pontos de melhorias e problemas que, às vezes, não podem nem ser sanados. E também vamos falar sobre os benefícios do bloco da Urco 3. Nem tudo se perde, a gente ganha bastante coisa com o bloco aqui. Nos auxilia muito aí nessa questão da customização, né? Vamos então para os detalhes. A gente vai estar focando aqui nesses detalhes específicos e falando ponto a ponto, ok? Do que eu consegui levantar até agora aqui. O bloco da Urco 3, ele é composto de três principais elementos, né? Que é a caixa do gatilho, a caixa do martelo e a entrada da válvula disparadora, né? E o castelo, né? Onde fica o ferrolho aí e a entrada do cano. Aqui também fica o detalhe do recorte do magazine. E com a caixa do gatilho, né? Na caixa do gatilho, a gente tem a lâmina do gatilho. Eu acho a lâmina do gatilho um pouco desconfortável, né? Mas isso é só uma questão de conforto mesmo. A gente pode fazer um acabamento melhor aqui, né? É uma questão individual minha. E eu acho que essas arestas aqui, né? Ele é bem reto. Ele acaba incomodando um pouco, né? Deixando um pouco desconfortável. Eu acho que o ponto que mais pega aí é a questão do peso desse acionamento do gatilho. São dois detalhes aí nessa questão. O primeiro deles é o peso de acionamento realmente da tecla do gatilho aqui. Ele é composto de duas molas. É uma mola que fica nessa região dessa cavidade. E outra mola logo abaixo aqui da trava do martelo, né? Que é o gatilho propriamente dito. Por utilizar duas molas, ele acaba ficando bem pesado já por si só, né? O que eu fiz nesse caso? Eu retirei a mola que fica abaixo da trava. Já deixando bem pontuado aqui que eu não recomendo fazer essa modificação, né? Qualquer modificação que você faça no acionamento do gatilho, Você acaba deixando mais confortável, mais precisa. Porém, em contrapartida, você tira um pouco da segurança da arma, né? Por disparo acidental aí. Então, o que eu fiz nesse caso? Eu tirei a mola com maior tensão que fica logo abaixo da trava do martelo. Eu tirei a mola que fica abaixo desse acionamento da tecla do gatilho. Como ela tem uma menor tensão, eu passei ela para o lugar da mola que fica embaixo da trava do martelo, né? E aqui eu deixei sem. Veja bem que não tem mola nessa posição, né? Já que o gatilho, ele retorna pelo acionamento da trava do martelo. Isso melhorou um pouco nesse acionamento, né? Mas, por si só, eu sinto ainda que ele fica pesado. Outra questão com relação ao peso do acionamento do gatilho é todo o conjunto de mola e martelo, né? Então, pelo fato de essa mola ter uma tensão bem grande, Ela acaba pesando no acionamento da trava do martelo. A força que o martelo exerce sobre a trava é muito grande, né? Fazendo com que eu tenha que exercer uma pressão maior na tecla do gatilho, Para que a trava do martelo escorregue e desprenda o martelo para o seu acionamento. Nesse sentido, o gatilho pode ser corrigido com alguns detalhes, né? Com alguns ajustes. Uma observação é que o ajuste da tensão da mola do martelo, Ela acaba ocasionando outras intervenções para que seja bem feito o alinhamento aí de acionamento da disparadora, né? E uma coisa que me incomoda muito, O side lever da Urko 3, Ela é muito solta. Ele tem uma folga muito grande. Vou mostrar um detalhe aqui para vocês. Mas, na verdade, ela vem nessa forma aqui. Agora, parece-me que corrigiram esse problema, né? Esse side lever, ele simplesmente vai aqui dentro e ele fica solto aqui, ó. Tem um parafuso, um eixo que vai nesse orifício aqui. E mais nada guia o side lever, né? Fazendo com que ele fique frouxo. Agora, eu comprei um bloco recentemente e ele já veio com uma melhoria aqui, né? No lugar desse vão que fica solto aqui. Ele tem uma bucha. Então, eu acabei fazendo uma bucha igual a que eles criaram aí nessas novas versões do bloco. E estou colocando ela aqui no lugar, né? Então, essa bucha, ela vai aqui dentro. E o side lever vai nesse rasgo aqui. É isso que eu vou fazer para corrigir isso. Outro ponto que eu quero levantar aqui é com relação a esse pino que prende o side lever no eixo aqui do ferrolho, né? Desmontar ele. Percebi que esse pino aqui estava solto. Se a gente for observar, esse pino ele não tem o tamanho ideal aqui para ficar nos dois olhares que prende na haste do ferrolho. Então, ou ele fica para cima e a parte de baixo fica solta, ou ele fica para baixo e a parte de cima fica solta. Então, quando eu puxo o side lever, ele atravessa. Então, eu tive que fazer outro pino para prender aqui para corrigir esse problema, né? Esse problema pode não ser recorrente em todos os blocos, né? Mas aí já mostra a falta de detalhes no acabamento da produção da Urco. Falando aqui do castelo, o pessoal reclama muito do tamanho desse bloco que prende o cano. O que não me incomoda muito isso. Porém, eu já tive problema com relação ao transfer port. Esse transfer, ele é um material bem rígido, né? E sendo assim, ele precisa de uma maior pressão para a vedação, já que a vedação dele é na face. Não tem nenhum O-ring que faça essa vedação. A vedação é feita no próprio material aqui. Porém, a vedação funciona. O problema é quando a gente aplica uma pressão maior, a gente quer ter um maior fluxo nesse conjunto. A gente não consegue fazer essa vedação. Eu tive um grande problema no bloco da Urco 3 Bullpup com relação a isso, né? Já que esse parafuso aqui, ele é 4 milímetros. Porém, ele tem apenas uns 3 fios de rosca. Ou 4. Mas eu acredito que seja só 3. Para prender todo o peso aqui do transfer port ao bloco da disparadora, né? Então, quando a gente aplica uma pressão maior, isso acaba exercendo uma pressão aqui, aonde espana a rosca desse parafuso. Outro detalhe é essa parte aqui do bloco C estreita, né? Tem 5.6 milímetros aqui, mas ele tem um rebaixo aqui. Então, a resistência mecânica dessa parte aqui é bem pequena. Qualquer batida no cano que venha levantar essa parte do bloco pode danificar o bloco. Outro detalhe aqui que chama atenção, esse sim me incomoda muito, é com relação ao parafuso que trava a válvula disparadora, né? Qual é o problema disso, né? Esse parafuso ser exatamente no centro dos anéis oringues. Quando a válvula disparadora é acionada pelo martelo, sendo esse parafuso entre os dois oringues que fazem a vedação, o ar comprimido aqui nessa região, em grande pressão, vai vazar pelo parafuso de fixação da válvula disparadora. Então, esse é um problema aí, acontece e pode fazer com que a gente perda pressão nessa câmera. E até gaste mais ar do que realmente necessário, né? Fazendo com que a autonomia da carabina possa diminuir um pouco aí. É um problema crônico que eu vejo porque é difícil de se resolver, né? Com pequenos reparos e modificações aí, não se resolveria essa questão. Como um ponto negativo também, a gente tem o furo do transfer aqui, né? Por ser uma área bem pequena, então é difícil você fazer um ajuste, né? Para aumentar aqui o diâmetro do transfer. E para fazer a vedação também dificulta, né? Ele é com 8 milímetros. Poderia ser com 10, até o da PR900 é com 10 milímetros, que é uma carabina aí de entrada, de baixo custo, né? De baixa potência também. E aí, levantando todos esses pontos, né? Fica a pergunta aí. Por que comprar o bloco da Urco 3 se tem tantos problemas, né? Bom, se eu tivesse um bloco que fosse melhor que a Urco 3 no Brasil para fazer uma customização, com certeza essa seria a pedida aí, né? Mas com relação ao acabamento, né? É o que a gente tem comercialmente, é o bloco da Urco 3, mesmo com o preço que a gente consegue adquirir aí. É a opção que a gente tem no Brasil. Então, por isso, a gente acaba adquirindo aí para fazer as customizações, né? E torcendo aí para que um dia melhore também, né? Aproveitando que a gente está falando aí sobre os produtos da PCP Custom, né? Nessa plataforma da Urco 3. E vou aproveitar aqui e deixar também para esclarecer sobre a válvula disparadora também, né? Que está conectada aí no bloco principal, né? E é um dos produtos que acompanha aí o kit, né? Então, aqui a gente tem a disparadora do kit da Urco 3 convencional e da Bullpup, quando adquirido com o cilindro da PCP Custom, né? Pontos positivos, né? Tem um acabamento bom. Ao meu ver, aqui parece que tem uma resistência muito boa, já que construído em aço carbono, né? Porém, pelo fato de ser construído em aço carbono, é por si só muito pesado, né? Bem como o cilindro também, que é um exagero aí de peso. E outro detalhe aqui, né? É uma válvula que, comentário aí do pessoal, né? Em geral, não se consegue uma vazão de ar boa, né? Você não consegue uma vazão maior aqui para ter uma velocidade boa. Forçando aí a gente a adquirir válvulas customizadas. Outro ponto aqui, ela não tem ajuste de tensão da mola do capsil, né? Fazendo com que a gente não consiga aí exercer um ajuste de tempo de disparo, né? Ou seja, o retorno do capsil, né? A força que é exercida aí para retornar o capsil. Então, você não tem esse ajuste aqui. E aqui a gente tem a válvula disparadora também, que vem junto com a válvula Z, que vai no kit aí da Urku 3. É já construída em alumínio, né? Porque nessa customização aí com a válvula Z, geralmente se usa uma pressão regulada, né? Então, ela já vem prevista para uma pressão regulada, né? É uma observação aqui muito perigosa usar uma pressão direta aí nesse kit com válvula Z, né? Principalmente a válvula Z não está preparada para receber aí 200, 250 bar, né? Ela é projetada, ao meu ponto de vista, para receber aí no máximo 130 bar. Já sendo uma válvula aí produzida em alumínio, ela já é bem leve, um acabamento bem bacana aqui, bem legal. Porém, com os mesmos problemas, né? Tem baixo fluxo, não consegue um fluxo maior de ar aqui nesse caso. Não tem ajuste de tensão da mola, né? Ela já vem aberta aqui, a mola é sobreposta aqui sobre o capsil. E o encosto da mola aqui vai na parede da válvula Z, né? Então, você não tem ajuste de tensão aqui dessa mola, né? É ajustando o período de abertura da válvula disparadora. Alguns pontos aqui que eu acho bacana nele, né? Por exemplo, esse ajuste do curso do gatilho. A trava do gatilho funciona bem quando eu não ajusto o percurso do gatilho, né? Senão eu não consigo travar. Isso acontece em várias armas, né? A PR900 é um exemplo também que eu tive essa dificuldade. Outro ponto positivo do bloco é essa característica de ele ser modular aqui, né? Sendo bem fácil de você desmontar, sendo bem fácil de você ajustar cada componente. Foi muito bem pensado isso, né? Disposto aí pra você fazer as customizações, né? Simplesmente você conectar uma disparadora aqui com o conjunto inteiro, né? Vou dar um exemplo aqui. É, o conjunto inteiro tá aqui, né? Você chega com esse conjunto e simplesmente conecta aqui no bloco e tá com o negócio pronto, né? Muito bacana isso. Claro que não é característica exclusiva da Urku 3, né? Mas já que ela foi pensada dessa forma aí, um ponto positivo, né? Não é a minha opinião, mas o pessoal reclama muito desse parafuso lateral aqui. O parafuso é muito pequeno e que não segura corretamente o cano aí, né? Fazendo com que em algumas ocasiões vazie ar nesse parafuso, né? Eu não vejo esse problema, já que o primeiro O-ring aqui fica atrás do parafuso, né? Fazendo a vedação. E na minha opinião, né? Esse parafuso, ele é simplesmente pra encostar o cano e não arrochar, né? Já que é um parafuso aí de diâmetro pequeno, né? Nunca me houve a necessidade de ter um aperto excessivo aqui. Ele segura muito bem, né? Já que é um de cada lado. Mais um ponto bem negativo aqui com relação ao bloco da Urku 3. É esse parafuso que segura a válvula disparadora. Veja bem que o encosto caixa, ele fica entre os dois O-rings de vedação, né? Sendo aqui a câmera de pressurização. Embora ele entre justo, mas não há uma vedação nesse ponto, né? Fazendo com que o ar que é disparado na válvula percorra todo esse caminho, né? Em torno da válvula disparadora. E aqui vai ser com certeza um ponto de vazamento de ar. Já que a única vedação que vai ter aqui é a rosca do parafuso, né? Quando apertado. Então, esse é um ponto de defeito do bloco que não tem correção, né? E é um ponto bem falho aí. E outro ponto positivo aqui é o tampão da Urku Bullpup, que eu acabei trocando. Mas da mesma forma, os kits de bloco que estão vindo da PCP Urku 3 hoje, eles têm um parafuso de ajuste aqui, né? Ele não é reto aqui, esse tampão, né? Ele tem aquele copinho aqui com rosca para fazer a coronha tática, né? Mas ele tem um parafuso de ajuste de tensão da mola, né? E isso ajuda bastante aí no alinhamento conjunto da carabina. Então, pessoal, eu acho que é isso aí. Eu acredito que eu consegui pontuar aí todos os pontos que eu observei até agora com relação a Urku 3. A pedido do pessoal aí, né? Estou disponibilizando aí a minha opinião e os comentários e todos esses pontos que eu consegui levantar aqui. Para que o pessoal tenha um entendimento aí antes de comprar, né? E possa servir de orientação para avaliação individual de cada um aí, ok? A intenção do canal sempre foi trazer aí a verdade sobre os fatos, né? Não trazer agrupamentos mirabolantes, nem velocidades mirabolantes, mas aquilo que realmente é real. E hoje eu trouxe aqui para estar mostrando para o pessoal o que realmente é real com relação ao kit da Urku 3, ok? Espero que tenha sido claro aí. E peço aí que vocês deixem aquele like e estejam comentando aí também abaixo, né? Se tiver mais algum ponto a colocar aí ou alguma opinião contrária. E apoie a gente a estar melhorando aí o nosso canal e trazendo mais vídeos como esse, ok? Forte abraço e até mais! Forte abraço e até mais! Forte abraço e até mais! Forte abraço e até mais!